Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E finalmente o Atlético estreou na principal competição do futebol brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro, né? Vão ser 38 rodadas de uma competitividade muito grande, de um nível de exigência muito grande, algo que o Atlético teve em poucos momentos nas outras competições, ali Libertadores, Supercopa do Brasil e o Campeonato Estadual realmente é muito abaixo. E o Atlético já deu uma resposta muito positiva nessa primeira partida, nesse primeiro momento, um 2x0 contra um time que se a gente fosse parar pra pensar, antes da paralisação ali no primeiro momento da temporada 2020 no futebol brasileiro, jogar contra o Fortaleza do Rogério Senna, que faz um bom trabalho e nada mudou. O Rogério continua fazendo um bom trabalho no Castelão. O Castelão que costumava receber grandes públicos, era um jogo que a torcida ia olhar e falar, pô, 1x1 tá bom. O empatezinho tá ótimo, tá show. Ano passado o Atlético perdeu lá. Mas as coisas mudam, os contextos mudam, os cenários mudam. O Atlético foi lá, ganhou muito bem, ganhou um domínio. Acho que domínio é a palavra que a gente pode descrever a vitória do Atlético. Foi uma vitória realmente muito boa, usando peças que não têm tanta moral, são peças realmente bem alternativas em relação ao elemento do time. E fazer a gente pensar, cara, se essa partida específica teve uma alteração tão grande em relação ao contexto, imagina no elenco que são 30, 40 histórias específicas. Então o contexto muda. E a partir do contexto ser alterado, a gente pode entender, cara, esse jogador rende aqui, mas não rende ali. Esse jogador não tá rendendo por causa disso. Vamos ter mais paciência com esse jogador. Vamos acreditar mais no trabalho do Dorival. E esse é o primeiro ponto que eu quero pegar. O Atlético, desde que voltou da paralisação, jogou sete jogos. Dois contra Londrina, dois contra Cascavel, dois contra Curitiba e um contra Fortaleza. E a partir desses sete jogos, acho que a gente tem uma ideia muito clara do que o Dorival quer em relação ao jogo da sua equipe, independente das peças que estejam em campo. Na real, acho que depende de uma específica e eu vou falar disso. É apegar o jogo a dois conceitos muito claros. O primeiro é o de pressão. E pra isso depende muito do Leo Cittadini, que é um jogador que hoje domina o meio-campo do Atlético e lidera esse conceito de pressão. O que é pressionar? É você começar a gerar o erro a partir do jogo do seu adversário pra recuperar a bola de maneira mais rápida possível e a partir daí gerar jogo. E o Cittadini faz isso maravilhosamente bem. É o cara que faz melhor isso no futebol brasileiro, se duvidar. Então, o Atlético gera muito erro a partir do jogo do time adversário. Ontem, contra o Fortaleza, o Minguat, toda hora ia lá pressionar o Felipe Alves. Os zagueiros, que são jogadores mais limitados, também, em todo momento eram pressionados. E o Atlético criou várias chances. A primeira chance do jogo ali, com o Cittadini, com o Tinho, teve outras boas possibilidades, conseguindo gerar o erro ao time adversário. E eu acho que isso possibilita um leque de situações muito positivas pro Atlético. Porque, beleza, o cara erra, a partir daí você cria jogada e você pega ele vulnerável. Acho que a vulnerabilidade do seu adversário, depois de perder uma bola, é algo que você tem mais que explorar. Porque é um time que perde a bola, certamente tá desguarnecido. E é isso que o Dorival tenta empregar nesse novo Atlético, nesse novo time, nesse novo trabalho. E era algo que a gente não conseguia ver em vários momentos. O Atlético mostrava até uma passividade. Eu já vinha falando, o problema do Atlético não era peça, enfim. Era comportamental. Apesar de eu achar que algumas peças poderiam ter mais minutos, eu achava que o Atlético era muito passivo em algumas situações e não entregava o poder de concentração que alguns jogos pediam, não entregava a agressividade que alguns jogos pediam. E a partir do momento que você começa a ver essa pressão acontecer durante toda a partida, nos 90 minutos, gerando erros, recuperando bolas, a gente entende que esse comportamento tá mudando. Essa roleta girou, assim. O comportamento tá mudando e a gente vê. Pô, por que o comportamento num jogo contra o Cascavel era diferente do comportamento com o jogo contra o Coletivo? Cara, contra o Cascavel, o jogo que o Atlético não goleou, empate, tinha sido 5x1 no primeiro jogo, um estádio ruim, enfim, uma viagem desconfortável, existia toda uma situação plausível pra aqueles jogadores não entregarem o máximo que eles podem entregar. Ah, mas tem que jogar todos os jogos como se fosse uma final. Rapaziada, vamos ser sinceros aqui? Isso não existe. Então, os contextos das partidas permitem uma situação. Mas os contextos dos campeonatos também podem mudar todo o rendimento de uma equipe. Um campeonato brasileiro é um time, um campeonato Paraná vai ser outro, na Copa do Brasil vai ser outro, e na Libertadores vai ser outro. Porque cada campeonato te exige de uma determinada maneira, te exige você atuar por 50%, você atuar 60%, e vai ter jogo de Libertadores que vai te exigir 100%. Mas se o Atlético, sei lá, supondo, contra o Atlético, o Goaliense em casa, não é um jogo que você vai precisar jogar o seu máximo pra ser com a vitória. Mas se fosse contra o Flamengo ou a Libertadores, provavelmente você vai precisar disso. Então, acho que essa questão da pressão é a maneira que o time se comporta, pressionando os 90 minutos, forçando o erro do time adversário aos 90 minutos. Isso aconteceu muito bem, isso aconteceu com o Cittadini, que é referência em relação a isso. O Mingote foi muito bem, o Vitinho faz mais isso que o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo, apesar de recuperar boas bolas, o Vitinho é um cara que incomoda o tempo todo, não deixa o cara pensar. Me lembrou até o Gabriel Jesus na partida contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões. Então, são duas situações completamente diferentes, mas só evidenciar. Pô, se no nível AAA do futebol mundial esse conceito é muito usado e é muito útil, reflete em resultados, por que a gente não vai usar aqui na disputa do Campeonato Brasileiro um campeonato que me exige muito mais que aquele? Se o Atlético entrasse com 20%, 30%, 40% da mesma maneira que entrou contra o Cascavel, não daria certo. Mas essa maneira, o comportamento, junto com boas ideias, deu certo. Então, a gente já falou em relação a pressão que é algo muito positivo, algo que o Atlético vem conseguindo fazer e vem dando o jogo, vem gerando o jogo, vem possibilitando pegar esse adversário de maneira desbarnecida e, a partir disso, criar chances perigosas. A gente vai falar da posse. O Atlético, que usou o Cittadini e o Ingote ali para liderar a pressão. O Wellington faz muito bem isso, mas não jogou. O Canezinho, que distoou negativamente, foi um jogador que não conseguiu contribuir com a pressão. O Nicão faz muito bem isso, recupera muitas bolas, suave, né? Pressiona muito bem. Mas agora, falando de posse, a gente pode destacar outros jogadores e os jogadores que começaram sua trajetória no Atlético ontem. Felipe Aguilar e Richard foram dois jogadores que conseguiram fazer que o Atlético tivesse uma saída de bola de qualidade. Eu tenho uma resistência em relação ao Richard já que o jogador que as suas boas atuações vão ser que nem no jogo de ontem. Atuações discretas, atuações que ele não vai aparecer. Isso é super positivo. É entender o papel dele no jogo. Quem tem que aparecer, quem tem que aparecer Cidadinho, quem tem que aparecer Bizzoli, é Vitinho. Não, Richard. O Richard tem que fazer o feijão com arroz ali e ele fez muito bem, mas conseguiu contribuir com uma boa saída de bola, assim como o Felipe Aguilar. Os números do Felipe Aguilar são assustadores em relação ao desempenho que ele tem com a bola. Óbvio que é um zagueiro, óbvio que sua primeira função é defender. Mas se seu jogo já começa saindo de maneira muito positiva, acredito que essa questão da posse já é favorecida. O Atlético que perdeu o Léo Pereira, que era um zagueiro com uma qualidade de posse melhor. Aí tem Halter, aí tem Thiago Helena, que são zagueiros. Mas Bruco Tuz não tira a qualidade desses jogadores, mas acredito que o Léo Pereira, que o próprio Felipe Aguilar, são jogadores com uma qualidade a mais e dão mais possibilidades. Ainda mais quando o Atlético só usa três jogadores na saída de bola. A gente sabe que o Atlético libera um lateral, prende o outro e a saída de bola sai com azaga. Então vejo o Felipe Aguilar somando muito em relação a essa questão da posse, o Atlético impedindo um time que se movimenta muito, que agride muito o adversário como Fortaleza de atacar, de chegar ao gol, de criar boas oportunidades, não só com a pressão, mas também com a posse de bola. O Atlético, pô, não vou te dar essa bola, essa bola vai ficar comigo e você não vai me atacar. E foi assim que aconteceu. O Atlético teve troca de passes de 1 minuto, 50 segundos, o que mostrou que o time tem condição de ser o protagonista. A gente sempre fala de jogo capa, o jogo capa é isso, é trazer o protagonismo do Atlético, mostrou o time alternativo com várias peças ali do time sub-23, do time esperante, que pode sim ser o protagonista, jogando fora num contexto que a gente já entendeu que poderia ser muito adverso. Então a partir do pressiona, do tenta provocar o erro do adversário e do controle de jogo, acho que esse time do Dorival pode ser um grande não um time de transição rápida, não um time de velocidade como o time do Thiago Nunes, mas tem ideias muito interessantes também, com peças muito interessantes, entendendo contextos diferentes. Por exemplo, o Migote era o último jogador que a gente falaria para comandar o ataque, podendo botar Pedrinho, podendo botar Bissoli, podendo botar Walter, mas não, o garoto foi lá e rendeu muito bem. Então isso só colabora também com a campanha como é que eu faço o que é? Fé na piazada, o Migote foi muito bem e a gente precisa destacar essa atuação. O Vitinho era outro jogador que estaria atrás, dependendo da vontade de vários torcedores, do próprio Jajá, até mesmo o Carlos Eduardo, mas não, vem fazendo uma sequência de partidas interessantes, já deu uma assistência no final do Campeonato Paranáense, entrou bem no segundo jogo, agora começa o Campeonato Brasileiro com gol. Isso é confiança, o título dá mais confiança, esses jogadores entram no Campeonato Brasileiro completamente mudados, com mais confiança, com mais respaldo, acreditando mais no que eles podem fazer e não são só os jogadores peças, como a gente fala de Cidadinho, de Nicão, a gente está falando de Migote, a gente está falando de Vitinho, Cauã entrou super bem, é um garoto muito novo, o Christian entrou super bem, é um garoto muito novo, conseguindo fazer que o Atlético permaneça com a bola, o Kelvin super pedindo passagem aí, então eu quero que vocês entram que o Atlético não vai jogar da mesma maneira ao longo de todo o campeonato, mas o pressiona e a posse de bola são dois conceitos que o Atlético não vai abandonar independente da maneira que joga, isso que eu peço para vocês, pô, os jogadores que vocês estão pedindo, faz sentido em relação a esses dois conceitos que são os dois pilares do trabalho do Olíbal Júnior? Se não fizer, beleza, pode adaptar e entrar em outro contexto, em uma outra ideia de jogo, com outros mecanismos, mas vamos tentar entender que mais do que um entrosamento, a gente precisa ter mecanismos, independente da peça que entra, ela vai saber fazer esse mecanismo, vai saber jogar com seus companheiros, então é a posse, é a pressão, e eu acho que esses dois conceitos vão transformar o Atlético num time mais forte ainda. Foi uma estreia, foi resultado animador, mas não diz nada em relação ao Atlético ao longo do campeonato, são 37 rodadas, eu acredito que entre 35 e 40 pontos você tem uma briga muito interessante por turno, acho que a meta do Atlético tem que ser 35, 37 pontos no primeiro turno, e a mesma coisa no segundo turno, óbvio que vai ter algum momento no campeonato que o time vai parcelar, mas mostra que tem elenco, e a gente vai falar disso nos próximos vídeos, mostra que sabe usar seu elenco, o Dorival, que vinha substituindo de maneira duvidosa, começou a botar peças que a torcida via que fazia sentido, e essas peças entregaram de maneira muito positiva, algumas ainda precisam de mais espaço, mas acredito que elas vão ter mais minutos, então é um campeonato longo, um campeonato muito particular por tudo que vem acontecendo, pelo cenário, não só do campeonato, mas também das outras equipes que vêm sofrendo financeiramente, vêm perdendo suas referências, já saiu o Dudu, já saiu o Cebolinha, tem especulação de Bruno Henrique, então acho que com calma, com trabalho, com esses pilares bem definidos, com objetivos bem definidos, o Atlético pode sim começar a deslumbrar um ano melhor do que as projeções vinham passando para o Atlético, não é sexto, não é sétimo lugar, mas o Atlético pode brigar, sim, brigar muito, mas confia no trabalho do Dorival, o Dorival sabe o que está fazendo, é um treinador que já passou por muitos lugares, e pô, ver ele ali na beira do campo, na transmissão que a gente viu ontem, na transmissão internacional, deu para entender muito bem como o Dorival participa, como o Dorival tem cuidado com cada jogador, tenta orientar, quase um maestro ali, pô, Christian, aproveita o corredor, pô, Zé, vai com calma, agora sobe, pode dar o passe, Zé, Felipe, enfim, é um técnico muito participativo, é um técnico não só por esse jogo, mas também pelos bastidores, a gente vê que tem um grupo na mão, então acredito que o pressiona e a posse de bola vão fazer o Atlético chegar muito longe, e eu peço, vamos dar um pouquinho de confiança para o técnico Dorival Júnior, acredito que ele sabe o que ele está fazendo, beleza rapaziada? Tamo junto, antes.